MadeiraDemolição.com e olha só, final do ano chegando, deixe a sua casa linda, arrumada pra você receber a sua família e os seus amigos. Última semana do Mega Outlet. De Mega Outlet da Madeira de Demolição e no domingo, dia 30, nós estaremos abertos das novas 17 horas. É uma loja de fábrica Outlet de móveis rústicos e em Mega Outlet, pronta entrega pra você. Tem muita coisa, entra no site MadeiraDemolição.com, Outlet São Paulo, Outlet Campinas e Outlet Mogi, tem fruteira, gente, tem a fruteira por R$ 99,00, você só encontra aqui, é pronta entrega, vem pra cá, corre, a gente tá esperando você. Preços e condições imbatíveis. Tudo, tudo, Rua Bento de Arruda Camargo, R$ 290,00 no Jardim Santana, na conhecida... Rua dos Móveis. É isso aí, aqui em Campinas. Olha essa horta vertical, R$ 219,00, corre pra cá, gente, tem muito mais. Mostra aqui agora. Mesas de vários modelos também. Conjunto de mesa, a mesa, de R$ 1,20,00 por R$ 80,00, com quatro cadeiras, R$ 1.190,00. Nem eu tô acreditando nesse preço. E tem mais, é pronta entrega pra você. Vem pra cá, se você estiver procurando o Móveis Rústicos, aqui é o lugar. Jogo de banco. Três lugares, as duas potronas, por R$ 989,00. Você só encontra aqui, na madeiradedemolição.com. E domingo, dia 30, a loja ficará aberta. A gente tá aberta, é a última semana do Mega Outlet, da madeiradedemolição.com. Interdível. Corre!